Opa! Opa! Vai, Messi! Vai, Suárez! Vai, Suárez! Tá lá! Tá lá! Não acredito! O cara tava comemorando ainda! Não acredito! O cara tava comemorando ainda! Não acredito! Ô, Juven, quem canta essa música aí? Isso aí é o... Não, o nome da música é... Então deixa os caras cantar aí! Opa! 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 Agora tá valendo! E agora foi um golaço! Que isso! Ih, rapaz! Ih, rapaz! É o mané! Não! Que coisa horrorosa! Ah, para! Esse manual é muito lixo! Eu que sou ruim também! Outra pergunta criativa! Você é encanador? Manda lá no Facebook pra mim! Quanto custa um joelho? Pra você colocar um joelho? Os caras mandam de vez em quando lá! Ih, rapaz! O que é? Que isso, hein? Nossa! Que cagada do caralho! O cara pega... O cara pega a Shakira, mano! Quer dizer, se bem que ele pegava o Ibra antes também! Então, mano, umas pessoas fodas ele pega! Ele pega a Shakira e o Ibra, mano! Não deu bar em cima! Não deu bar em cima! Não, Jean! Ah, velho! Não mirei pra direita, velho! Belo chute, Xamã! Parabéns! Você está ganhando em chutes horrorosos! 2 a 0 pra você! O jovem tem filho um dia depois de descobrir gravidez, mano! Não é possível um negócio desse, velho! Na moral, velho! Como que a pessoa não percebe 9 meses grávida, velho? Não, mas pode ser que ela tenha tido o bebê prematuro, né? 39 semanas são quantos meses? 39 semanas! Cada mês, geralmente, tem 4 semanas! 4, 39 dividido por 4! 4 é 28! 32 é 8, né? 8 vezes 4 é 32, né? Então, acho que 9 é 29! Não, então é mentira! Não sei como! Ela achou que estava gorda! Olha lá! Descobri que você estava grávida com 39 semanas! E fiz o quarto no outro dia! Ela tinha 300 quilos! E daí ela não percebeu que tinha um bebê crescendo dentro dela! Não, e ela bebeu e fumou o parto inteiro! Tá aqui escrito aqui! O parto... O... O parto! O bebê saindo e a mina fumando, tá ligado? Ah, rapaz! É muito interessante ter filho! Dá para os dois usar a Gold! Boa! O golaço! Que golaço! Gustavo Scarpa! Que isso, hein? Só para não ter prorrogação, hein? Eu quero trabalho! Eu quero trabalho! Foi falta... Meu Deus! Opa! É, 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 é! Epa! Não pode comer a bunda do cara! Não, é falta! Comer a bunda do cara é falta no futebol! Vamos! Cebolinha! Sai daí, Origi! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, cara! E agora, uma pequena pausa na comédia para mostrar como as escolas no Brasil estão totalmente sucateadas e nós precisamos urgentemente mudar isso para salvar os nossos jovens. Vejam que cena mais triste! Roraima é a capital, né? Tá louco! No contrário! Um estado chama Rondônia e o outro chama Roraima. Não! Não! Eu acho que é, velho! Claro que não! Um é cidade e o outro é estado! Tá louco, velho! Qual a capital é do Roraima? Sei lá! Rio Branco? Não sei! Não! Rio Branco é do Acre, velho! É... Eu acho que não é dois estados! Rua e Rua não, mano! Porto Velho, velho! De Rondônia, velho! Tá! E Roraima é estado também? É, velho! É capital Boa Vista também! Ah, é verdade! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Boa Vista e... É, é verdade! Nossa! Não sei porque pra mim um era a capital do outro! Você vê como eu entendo em geografia aí, é! Eu preciso ter aulas com Etebilu! Você conhece mesmo! Olé! Opa! Opa! Anderson! Anderson! Elástico no meio das pernas e depois o tuvelado no meu pescoço! Aí não vale ainda! Entretenimento não tem! É YouTube e Twitch, mano! É o futuro do entretenimento! Vai gravar com... Que merda de futuro! Mas beleza! Agora... Agora vamos para... Ah, meu Deus! Ó! Não! Sai daqui! Perfeito, pelo menos! Esse é o meu problema! Eu não sei fazer isso aí! Não é só... Olha aí, galera! Nossa! Deu não, cara! Tô suave! Nossa! Então, vocês precisam... Vocês acharam que eu era ruim no futebol? Agora vocês vão ver a verdade! Aí! E se eu vi isso aqui do F? É bom! Que porra é essa? É um tal... Ele mexe... Ele mexe no óculos e... Aquela gilete dele fica mais forte, tá ligado? Ah, tá! Tá ligado! Nossa! Agora... Não vai ser... Aí! Eu não sei fazer, mano! Meu Deus! Tomei! Não, não, não! Caralho! Deus é top! Deus é top! Caralho! Aê! Tomei! Nossa! Caralho, mano! Caralho, vale! Aê! Eu falei! Caralho! Aí sim, mano! Nossa! E o Caduola? Caralho! Nossa! Nem fez isso! Era magia! Mas beleza! Pegou, tá valendo! É! Nossa! Põe cara esse pulo, hein! Você ficou com raiva do que eu ganhei um round, né? Não, mano! Choriu que ele bateu! Já volto rapidão pra tentar bater na bola! Não, beleza, mano! Vai lá! Vai lá! É a polícia! Ah, voltei! Aê! Boa! O pessoal tá zoando ali, ó! Falando que é a polícia! Ah, é! A polícia é! Que aconteceu um estupro aqui, né? Que eu tomei! Tem que bater na casa dele! Não na minha casa! Olha! Ali no cantinho tem aquele maluco do Final Fight, né? Sim! É, eu ganhei! Tem o loirão lá! O primeiro chefe! Ah, sim! Ah! Que do cara de roda ali? Sim! Não, não! O cara de roda é o... É o do... Ele é o último chefe! O cara de roda ali é o último chefe do Final Fight! É o primeiro chefe aqui no canto direito, ó! Ah! 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 Pode! Caralho! Avisão do cara! Tá perdendo a gente é o... Preciso Seminário! Olha os caras até o Rolento lá em cima na esquerda! Caralho! Com isso você tem que se entreter aqui enquanto a gente tá tomando coisa! E aí Evere aí Evere aí